Agora que bora, vamos tentar ganhar. O Snake tá na minha frente, hein? Só não treme, hein, Snake. Só não pode tremer, hein, Snake. Ixi, que hein? Ha, ha, ha. Receba, filho, receba. É Lobalcio na vida, é o Lobalcio, tropa. O melhor do mundo, rapaziada. Esquece. Vapo. Vapo. Vapo.